Se atrasar é falha de caráter? Deixar o outro na mão é falha de caráter? O que você acha disso? Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer. E o Bora Crescer é uma série de vídeos e reflexões que eu lanço no meu canal do YouTube para o seu crescimento pessoal, para ajudar você a crescer. E no filme Encontros e Desencontros, é um filme americano que foi gravado no Japão. Então ele teve duas equipes trabalhando nesse filme, uma equipe americana e uma equipe japonesa. E foi uma história interessante que aconteceu durante as gravações desse filme. Eu estava vendo um documentário em que o diretor do filme estava contando que em determinada ocasião, em determinado momento da gravação, a equipe americana com o diretor, que era o principal do filme, havia se atrasado na hora de chegar na gravação. e a equipe japonesa já estava lá esperando. O atraso foi de mais ou menos 10 minutos. E aí logo a equipe americana chegou, já se desculpando e tal, falando vamos começar a gravar e tal. E enquanto eles falavam, o diretor da equipe japonesa falou o seguinte, eu não vou poder gravar hoje. Não vou poder gravar hoje. E aí o diretor da equipe americana falou, como assim, você não vai poder gravar hoje? A gente já está aqui e tal. Ele disse assim, não, eu estou pedindo demissão. Eu não posso mais trabalhar com vocês, porque nós tínhamos agendado para 10 minutos atrás. E nós estamos aqui há pelo menos 20 minutos esperando vocês. E para mim, isso é uma desonra. O diretor americano levou um susto e ele falou o seguinte, não, mas não se preocupe que a gente vai pagar a hora extra. Se passar 10 minutos aqui das gravações, a gente vai pagar a hora extra. Se não, não se trata de pagamento. Não se trata de dinheiro, se trata de honra. Se trata de respeito. Enquanto o diretor falava, o restante da equipe, que trabalhava com o diretor japonês, veio também e falou o seguinte, se o nosso diretor se demitir, nós seremos obrigados a também nos demitirmos. Como assim? O que tem a ver? Não. Em honra a ele, nós também não poderemos ficar. Se a honra dele foi manchada, se a honra dele foi desrespeitada, a nossa honra também foi desrespeitada. E eu sei que houve uma discussão naquele ambiente, eles conseguiram convencer a equipe japonesa a ficar depois de duras negociações, mas isso me ensinou algo muito interessante, de que para aquela cultura, de que para os japoneses, você chegar atrasado significa uma desonra. Chegar atrasado não é simplesmente, ops, cheguei atrasado, mas é uma falta de respeito com o tempo alheio. É uma falta de planejamento, o que pode esconder problemas ainda maiores do que a falta de planejamento, a falta de respeito. Significa uma falha de caráter. Portanto, para a equipe japonesa, não seria interessante trabalhar com pessoas que não tinham caráter. Não ter caráter é um modo de dizer, significa força de expressão, significando falha de caráter. Nós não conseguimos trabalhar com pessoas que têm falha no caráter nesse nível. Quando eu vejo esse tipo de situação, eu analiso muitas vezes com o nosso dia a dia, a nossa cultura aqui no Brasil, em que é comum, é cultural chegar atrasado, é cultural deixar outra pessoa esperando. É cultural você marcar oito horas e você chegar a oito e meia e não pedir nem desculpa, não pedir nem perdão pelo tempo que você gastou da pessoa. Eu perguntei no meu Instagram sobre isso, postei sobre isso e eu recebi até uma chuva de críticas de pessoas que não, isso é cultural, isso tem que ser flexível, isso não é falta de respeito, mas eu não penso assim. O certo é o certo, mesmo que todo mundo esteja falando que é errado e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja falando que é o certo. E de fato, quando você tem o hábito, não por acidente, porque chegar atrasado, pode ser um, aconteceu um acidente, aconteceu alguma situação que não estava sob seu controle e aí você chega, pede desculpa e tudo bem. Mas o problema é quando você vive chegando atrasado, o problema é quando você vive desrespeitando o tempo das pessoas, o problema é quando você vive desonrando as pessoas e acha que está tudo bem. você não consegue nem respeitar o horário das pessoas e quer crescer em outras áreas da vida, você não consegue nem seguir um simples princípio e você quer ser uma pessoa de elevado nível espiritual, mental, pessoal, familiar. não é assim que as coisas funcionam. O que é que você pensa disso? Será que eu estou sendo exagerado? Será que você concorda comigo? Você é intolerante para pessoas que não respeitam o tempo alheio, assim como eu? Eu não consigo tolerar isso muito bem. Escreva aqui nos comentários, deixe a sua opinião, se você já passou isso com alguém ou se você já se atrasou com alguém e não pediu desculpas. compartilhe também com os amigos para quem precisa ouvir isso e me siga nas redes sociais toda quinta-feira. Eu faço as super lives às 4 horas da tarde, onde eu abordo um tema super interessante para o seu crescimento pessoal e espiritual. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.